Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Wilson Trabalhar Online. Pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de falar aqui com vocês sobre as duas melhores estratégias para se ganhar dinheiro no marketing de afiliado, para trabalhar com marketing de afiliado. Certo pessoal? Mas antes disso eu já peço a vocês que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo, que ative o sininho. Não esqueça não pessoal de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, que sempre que eu colocar vídeos novos aqui para o canal vocês vão ficar sabendo. Então pessoal, antes de falar das duas estratégias, eu queria contar uma história para vocês, principalmente se você é iniciante no marketing de afiliado, se você está começando no marketing de afiliado. Uma certa vez, certo? Um certo dia, eu precisei me deslocar da minha cidade e ir em outra cidade, uma cidade que eu não conhecia. Certo? E lá eu precisava chegar em um endereço, só que eu estava na dúvida em qual rua era e que número era. Então o que é que eu fiz? Eu comecei a perguntar às pessoas na rua se elas conheciam aquele endereço, em qual rua era aquele endereço. Comecei a perguntar nas ruas, na rua, sobre essa informação. E o que aconteceu? Muitas pessoas me deram informações, só que o que acontecia é que as informações eram diferentes da outra. Uma pessoa dizia que era em tal lugar, outra pessoa dizia que era em outro lugar. E assim o que aconteceu? Eu fiquei muito confuso, sem saber onde realmente era esse endereço. Por que eu estou contando essa história para vocês, pessoal? Eu estou contando essa história para vocês porque quem está começando no marketing de afiliado, muitas vezes se vê nessa situação, nessa situação que eu estou contando aqui, que eu estou falando aqui para vocês, certo? O meio que perdido, sem saber por onde começar, certo? Sem saber que plataforma realmente dá resultado, que estratégia realmente dá resultado. Então por isso, pessoal, que eu estou contando essa história para vocês. E com base nisso, eu vou falar das estratégias que realmente funcionam para que vocês não fiquem perdidos, principalmente se você está iniciando, certo? Para que você não fique perdido na hora de escolher uma estratégia para ganhar dinheiro através do marketing de afiliado, pessoal, certo? E a primeira estratégia que eu quero falar aqui para vocês, pessoal, que eu utilizo, que me traz bons resultados, é trabalhar no Instagram, através do Instagram, pessoal, certo? O Instagram é a rede social que mais cresce no mundo, pessoal. O que mais cresce no mundo e que traz bons resultados para mim, certo? Porque existe muito engajamento lá dentro do Instagram. As pessoas no Instagram realmente estão interessadas naquilo que você quer vender. As pessoas lá no Instagram já estão mais acostumadas a comprar. Diferente do Facebook, certo? Diferente de outras plataformas, lá dentro do Instagram, as pessoas estão mais acostumadas a comprar. E o que é que eu faço lá dentro do Instagram para ganhar dinheiro através do Instagram? Eu crio um perfil, geralmente um perfil de nicho, certo? Um perfil bem específico, certo? E aí, pessoal, eu começo a colocar conteúdo de valor dentro desse perfil, certo? Começo a colocar conteúdo de valor, começo a entrar em contato com as pessoas através do direct, começo a responder às dúvidas das pessoas, certo? Para que haja um envolvimento entre mim e essas pessoas, certo? Para que essas pessoas comecem a me ver com confiança e daí elas começam a adquirir o produto que eu tenho a oferecer, certo? Lá no perfil, na biografia, eu sempre deixo um link com a chamada para a ação, certo? Falando para as pessoas clicarem no link que está lá na biografia do perfil. E com isso, as pessoas adquirem o meu produto. Se elas não adquirem da primeira vez, elas entram em contato. Eu sempre peço para elas entrarem também em contato pelo direct, em qualquer dúvida que elas tiverem. E lá elas entram em contato. E eu falo mais sobre o produto, especifico mais sobre o produto, certo? Falo das vantagens do produto. E com isso, as pessoas vão ganhando confiança no que eu estou falando, no meu produto. E com isso, elas começam a comprar de mim, pessoal, certo? É basicamente isso que eu faço para vender através do Instagram. Essa é a primeira estratégia que eu utilizo. A plataforma, uma das plataformas que eu utilizo. E a segunda, pessoal, certo? A segunda é o YouTube, certo, pessoal? A segunda plataforma que eu utilizo é o YouTube. É uma das melhores plataformas que se tem para trabalhar atualmente. Do YouTube, pessoal, existe uma coisa que não existe nem em outra plataforma, certo? Quando você não posiciona um vídeo na primeira página do YouTube, você pode aparecer como recomendado de outros vídeos, certo? De outros canais. Por isso que não existe disputa dentro do YouTube. Todo mundo se ajuda, certo, pessoal? Todo mundo se ajuda dentro do YouTube. Não existe essa questão de disputa. Então, você pode aparecer como recomendado. Então, isso ajuda muito se você não conseguir colocar o vídeo na primeira página do YouTube, certo? Mesmo se você aparecer como recomendado, você consegue fazer vendas. E o que é que eu faço? Qual a estratégia que eu utilizo dentro do YouTube para ganhar dinheiro, para trabalhar com o YouTube dentro do YouTube? É o seguinte que eu faço. Eu geralmente crio canais de nicho, certo? Eu posso utilizar essa estratégia aparecendo ou não aparecendo. Isso também, lá no Instagram, você também pode aparecer ou não aparecer. Normalmente, aí no Instagram, você não aparece. No YouTube, da mesma forma, certo? Eu crio um canal de nicho. Por exemplo, ejaculação precoce. Ou, deixa eu ver, um nicho de emagrecimento, certo? Um nicho de emagrecimento. Eu crio um canal de nicho ali, bem específico. E começo a gerar conteúdos. Começo a colocar conteúdos. E sempre no final do vídeo, no começo do vídeo, eu faço uma chamada para ação, certo? E essa estratégia você pode usar aparecendo ou não aparecendo, certo? Se você quer falar, por exemplo, de ejaculação precoce. Se você quer falar, por exemplo, no nicho de emagrecimento da dieta low carb. Então, você vai colocando conteúdo, pessoal. E no final do vídeo, você faz uma chamada para ação para o seu produto. Certo, pessoal? É assim que eu utilizo o YouTube, utilizo o Instagram também, para ganhar dinheiro através dessas duas plataformas, através dessa estratégia. É bom também, é bom que no YouTube você sempre entre em contato também, através dos comentários. Lá na descrição do vídeo do YouTube, você pode deixar o seu WhatsApp, certo? Eu até ensino aí, tem um vídeo no meu canal ensinando a como criar um link para o WhatsApp, né? As pessoas vão ser direcionadas para o seu WhatsApp, automaticamente. É só clicar, elas já vão direto para o seu WhatsApp. Então, essa é a estratégia que eu utilizo. Você colocando o link lá, as pessoas vão entrar em contato. Lá no WhatsApp, podem tirar dúvidas a respeito do produto. Muita gente não compra de cara. Então, você acaba vendendo através do WhatsApp, porque você tira dúvidas das pessoas através lá do WhatsApp, pessoal, certo? Então, essas duas estratégias que eu utilizo, pessoal, o Instagram e o YouTube. YouTube são as duas melhores plataformas, as duas melhores estratégias que você pode usar na atualidade para você ganhar dinheiro através do marketing de afiliado, pessoal. É só vocês colocarem em prática, pessoal, certo? Escolha uma das plataformas, coloque uma dessas estratégias em prática que com certeza você vai obter resultados. Não vá atirando para todo lado, pessoal, certo? Escolha uma, apenas uma plataforma. Quando você estiver dominando, quando você tiver um perfil grande, por exemplo, no Instagram, aí você parte para o YouTube e cria um canal lá de nicho também no YouTube e você começa a ganhar dinheiro também através do YouTube. Ok, pessoal? Eu sempre deixo aqui, pessoal, na descrição do vídeo, certo? As minhas recomendações. É só você dar uma olhadinha na descrição, você clicar e lá você vai poder tirar suas próprias conclusões. Então, pessoal, esse era o vídeo. Esse é um vídeo aí direcionado para as pessoas que são iniciantes, mas se você também já trabalha com marketing de afiliado, não está tendo resultados, não sabe que estratégia você vai colocar em prática. Então, veja esse vídeo, certo? Presta atenção no que eu falei aqui agora. Escolha uma dessas estratégias, uma dessas plataformas e coloque em prática. Não adianta ver esse vídeo, ficar aí parado, olhando para o tempo, achou o vídeo legal, mas aí não tomou nenhuma atitude. Se você não colocar em prática, pessoal, não vai adiantar de nada. De nada adianta. Ok, pessoal? Então, peço a vocês, novamente, que inscreva-se no canal, que curta esse vídeo e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, pessoal. Não esqueça não, rapaz. Não esqueça não, você, moça, também. Não esqueça que logo ao que estarei fazendo outros vídeos e os vídeos são para ajudar vocês que querem trabalhar através de um marketing de afiliado. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Falou.